E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho semanal de 44 horas atuais para apenas 36 horas. É um texto que já tramita na Câmara e é de autoria do deputado Reginaldo Lopes, pessoal. Então vamos falar especificamente da proposta de emenda à Constituição 221-19 que reduz a carga de horário do trabalhador brasileiro. Quer saber um pouquinho mais, pessoal? Então acompanha o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom, pessoal, o texto que foi feito pelo deputado alega que é importante considerar a jornada de trabalho de outros países para poder usar de exemplo aqui no Brasil. Ele até está falando, por exemplo, da Holanda. Lá na Holanda, um país europeu se trabalha muito menos. No caso, a jornada de trabalho semanal lá é de apenas 29 horas por semana. Mas, ainda assim, o trabalhador ganha muito mais que aqui no Brasil. E sem contar os benefícios, como por exemplo, para mães trabalhadoras que chegam a ter jornadas trabalhistas de 4 dias por semana. Então, tem país europeu onde as pessoas trabalham muito menos e ganham muito mais. A ideia de você trabalhar menos seria para você poder, por exemplo, se dedicar mais à sua família, poder ter uma qualidade de vida melhor, poder usar o tempo livre para poder estudar e daí por diante. Afinal, a carga horária no Brasil é uma carga muito grande e muito pesada para as pessoas aí, pessoal. Então, é isso. A medida é bastante polêmica e está sendo discutida bastante. Para quem quiser saber mais, é a proposta de amenda à Constituição 221-19, que pode ser lida na íntegra aqui na Câmara, pessoal. Esse documento que aparece aí no seu vídeo. Basta pesquisar, você consegue encontrar aí tudo sobre o assunto. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse a sua opinião aí. Você acha bom reduzir a jornada de trabalho aqui no Brasil ou você acha melhor deixar como está? E o que o Július, que tem dois empregos, diria sobre isso aí, né? Bom, não sei. Comenta aí que eu quero saber. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.